Membro-Guverno no Deputado Sira, o Partido CNRT, realiza reunião onde a reexecução do Orçamento Geral do Estado de Narihundruar o Resenhaat. A estrutura do Partido CNRT hala reunião alargada há muito com o Membro-Guverno no Deputado Sira, o Partido Refere. Hala avaliação com a reexecução do Orçamento Geral do Estado de Narihundruar o Resenhaat. Presidente e jurisdição do Partido CNRT, Adérito Hugo Hateten, e a reunião Nemos, Membro-Guverno no Deputado Sira, o Partido CNRT, discute com a plana do investimento e a infraestrutura estratégica do Sira. Membro-Guverno e Membro-Guverno Sira trocam opiniões ligadas na questão do Execução do Orçamento Geral do Estado de Narihundruar o Resenhaat e o Execução do Orçamento Geral do Estado de Narihundruar. Membro-Guverno Sira, ato progresso ligado ao serviço nono-governo. Membro-Parlamento Nacional, li li o progresso Sira, deve atingir durante o mandato nono-governo. Membro-Guverno, no Membro-Guverno, o Partido CNRT trocam opiniões ligadas na implementação do plano de ação anual no programa nono-governo. Membro-Guverno, no Membro-Parlamento Nacional, o Partido CNRT concorda com a Cata. Precisa, concretiza, ajustamento no criação, legislação Sira, nebe, foralamba, reforma e setor financeiro, setor econômico, setor judiciário, no setor social Sira Selo. Membro-Guverno, no Membro-Parlamento, o Partido CNRT concorda, não decide atorralo retiroída ou dejareba a questão Sira, Selo liga a boa governação no assunto Sira Selo e o futuro. O Partido CNRT, consciente do precipício fiscal, reservou-se no fundo petrolífero, MIGIS-BABB, também não no governo, o cuidado temes ao plano no programa, nebe, aposta, vai interesse no prioridade do povo no Estado União. Continua, busca fontes de receitas no possibilidade de Selo, vai estar no futuro, investe e infraestrutura estratégica. A Nessan, investimento e setor turismo, agricultura, não se luta. Reunião A Nessan-Moss, halau entre membro-Guverno indigitado, o si aliado estratégico, Partido Democrático, o deputado Sira, bancada, Partido Democrático. Reunião A Nessan-Moss, Partido CNRT, se halau membro-Guverno, o deputado Sira, o si aliado estratégico, Partido Democrático, João Carlos Zemen.